Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua nova de Leão nasce cedo esta manhã, querida Libra, ativando o setor de seu mapa que rege a comunidade. Essas vibrações combinam bem com assumir papéis de liderança em sua esfera social, e novas conexões podem levar a oportunidades importantes no futuro. Enquanto isso, Marte e Urano se alinham em nossos céus, ajudando você a se libertar de situações prejudiciais, padrões de comportamento e bagagem emocional. Apoiar-se em suas paixões pode ajudá-lo a liberar tudo o que não lhe serve mais, portanto, certifique-se de se envolver com atividades que o deixem com uma sensação de poder. Planeje passar algum tempo na solidão esta noite, enquanto a lua entra em virgem em sua décima segunda casa solar. Este é o momento perfeito para implementar suas ideias criativas e expandir seu pensamento. Inscreva-se em algumas atividades intelectuais ou em um treinamento vocacional que o ajudará a ter uma vantagem sobre os outros. No entanto, você pode estar sujeito a alguns problemas financeiros enquanto se esforça para perseguir o mesmo. Se um relacionamento parece desequilibrado, traga a balança de volta ao equilíbrio. Mas não espere chegar a nenhum tipo de entendimento se vocês não se comunicarem. Quando você pratica a escuta ativa e ouve verdadeiramente essa pessoa, pode ser lembrado de que ninguém é perfeito, incluindo você. E que o compromisso é uma parte essencial de qualquer parceria ou amizade. Deixe o passado para trás e planeje algum tempo de qualidade juntos. Que tal uma aula de yoga no novo estúdio ou um passeio noturno? Um bom suor fará bem a ambos e fará a conversa fluir novamente. A lua intuitiva está atualmente se movendo por leão e sua décima primeira casa de ambição profissional e objetivos de carreira, libra, então não se surpreenda se você ainda tiver vontade de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Infelizmente, pode não ser tão fácil fazer tudo tão rápido quanto você pensava, o aluno está formando uma poderosa posição ao revolucionário Plutão em Capricórnio e sua quarta casa fundamental do lar e da família. Talvez você continue tentando fazer as coisas, mas uma coisa após a outra em casa continua chamando sua atenção, ou uma briga com sua mãe acaba com seu mojo trabalhador, ou talvez você simplesmente não tenha vontade de fazer as coisas. Este setor de seu gráfico rege suas emoções, portanto, combinado com as influências da lua de hoje, não seria nada surpreendente se você se encontrasse em uma montanha-russa emocional. A lua nova de hoje traz uma nova energia e um novo começo com uma amizade ou sua vida social, querido libra. Novos objetivos, sonhos e planos podem surgir agora e na próxima semana. Você vê suas contribuições ou o lugar com os outros sob uma nova luz. Você pode descobrir um novo interesse ou projeto querido ao seu coração. Essa alunação pode ajudar a revigorar sua vida social e suas comunicações, ou seu sentimento de conexão com os outros e esperanças para o futuro. Outra influência ativa hoje é progressiva e assertiva, e é provável que você se sinta encorajado e animado para fazer melhorias pessoais nos níveis emocionais. Você pode sair de uma rotina ou encontrar uma liberação de uma obrigação antiga, e é bom fazer isso. A coragem de romper uma limitação ou tabu está com você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem e o que você poderia focar em libra? Agora é a hora de definir a intenção de expandir sua comunidade profissional fazendo networking nos próximos seis meses durante a lua nova em Leão. Fazer isso pode até permitir que você abra as portas para novas oportunidades que se alinham com seus sonhos e aspirações. Como Marte em Virgem fará um trígono com urano em touro durante a lua nova, você pode sentir que este é o momento perfeito para arriscar novas oportunidades profissionais, mantendo o controle de sua carreira. Hoje é um dia fantástico em termos de foco e determinação na frente de trabalho, então é hora de colocar seu pensamento em ação e considerar como você pode progredir ainda mais sob esta lua. As finanças devem ser mais estáveis, mas ao mesmo tempo é importante considerar outras opções. Não feche sua mente rigidamente para o que poderia ser um ótimo investimento. Consultar suas ideias e pensamentos com os outros é uma ideia muito boa neste momento. As energias lunares estão trabalhando a seu favor e encorajando você a dar um salto de fé. Aplique sua cautela natural, mas esteja aberto a sugestões. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de agosto são 44, 37, 15, 29, 38, 52 Amor diário Você provavelmente está sentindo uma lufada de ar fresco devido à lua nova de hoje em Leão, Libra. Esta alunação destaca sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online. Para os solteiros, este é um período auspicioso para você baixar um aplicativo de namoro e tentar arranjar novos pretendentes. Circular entre amigos também pode permitir que você se cruze com alguém que acende as chamas do seu coração. Algumas pessoas podem até transformar um conhecido em amante. Os casais também podem aproveitar essa vibração social e festiva participando de eventos luxuosos com seus únicos. A lua está em Leão e na sua 11ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram pelos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões a serem contempladas. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar a introdução delas em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é tão importante não apenas ter uma conexão romântica com um parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos de seus ideais românticos um no outro. No trabalho Você tem trabalhado arduamente no caminho reto e estreito por muito tempo, mas hoje você será tentado a recorrer à malandragem para realizar uma tarefa. No entanto, este é um risco desnecessário que você estará correndo. As pessoas identificarão o que você está tentando fazer e se ofenderão e você perderá a confiança que construiu ao longo dos anos. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em leão hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde As estrelas indicam uma grande chance de acidente de fogo ou calor para você hoje. Tenha muito cuidado ao manusear utensílios elétricos ou ao trabalhar na cozinha. Na verdade, você deve ter cuidado com todos os objetos quentes hoje. Você deve ficar longe de armas de fogo. Seu estresse se manifestará em irritabilidade, o que pode afetar sua interação com os outros. Sob esta energia planetária, Libra deve se concentrar em cultivar um senso de equilíbrio e harmonia emocional. Envolva-se em atividades que lhe tragam alegria e relaxamento, como passar tempo com seus entes queridos ou praticar práticas de autocuidado. Para equilibrar a energia, pratique exercícios de aterramento como yoga ou passe algum tempo na natureza. Quartzo rosa ou água marinha podem ser cristais úteis para Libra, promovendo equilíbrio e harmonia emocional. Não se esqueça de priorizar suas próprias necessidades e bem-estar durante esse período. Família e amigos. Você achará difícil dedicar tanto tempo quanto gostaria ao seu parceiro devido à pressão criada por vários fatores externos. Os compromissos profissionais podem consumir a maior parte do seu tempo agora. Certifique-se de comunicar seus sentimentos ao seu parceiro e você o encontrará muito mais compreensivo do que você pensava. A lua intuitiva está atualmente se movendo de mãos dadas por Leão e sua décima primeira casa de ambição profissional e objetivos de carreira, então não se surpreenda se você tiver vontade de arregaçar as mangas e começar a trabalhar, Libra, mesmo se você estiver já aproveitando o seu dia. Infelizmente, por mais produtivo que pareça, a lua está formando uma oposição tensa ao revolucionário Plutão, marchando por Capricórnio e sua emocional quarta casa da família e fundações. Este setor do seu gráfico rege suas emoções, então, combinado com as influências desta semana, não seria nada surpreendente se você se encontrasse em uma montanha-russa emocional bem antes de decidir pular na cama com alguém para um relacionamento diferente. Tipo de passeio Compatibilidade Câncer no trabalho Apaixonado Ares Consorte Peixes Sua cor da sorte hoje Laranja Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!